Acorda! Ah, o que? Venha logo! Vem! Tá bem, o que que houve? Meu Deus! Eu tô cansada! Eita! O que você tá fazendo? Nada não, o Candy está fazendo Cute compra de rada! Tá bem! O que você está fazendo? É bom virachário! Virassário? Não, o que 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 é? Dinossauro! Ah! Então vamos viajar! Tu que não quer? Por que você não quer, Candy? Candy! Ah, meu Deus! Nós mataram o Candy! Filho da mãe! Aí! Eu vou curar ele? Não! Poxa! O que é isso? O que é isso? Um pote de tarde? O que você fez com o Candy? É só o Chucky! Chucky! Tchuck! Poxa! Oi pessoalzinho! Ah! Já curei! Já curei ele! Candy! Ah! Chucky! Ou por que você fez isso com o irmão? Nada, não. A... Eu vou chamar a rede pra ver o que acontecia. Meu Deus. Relaxante. O quê? Ah, tá. Viu da mãe!